Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui da nossa imprensa da cidade, da região. Aqui falando, Caratinga Ícaro, presidente da Associação Comercial de Caratinga. Primeiramente, queria trazer a todos vocês a nossa certeza e a nossa reafirmação de que entendemos que a onda roxa não é a solução, o fechamento do comércio, não é a solução para a nossa pandemia e aqui eu falo representando também a CDL de Caratinga e o síndico comércio nas pessoas da Sandra e do Flavinho, porque nós estamos, desde a terça-feira, quando saiu o comunicado do secretário de saúde aqui da nossa cidade, trabalhando juntos incessantemente. Nós estamos aí diariamente em reunião praticamente o tempo todo, inclusive os três, trabalhando com serviços essenciais nesse tempo, mas os três totalmente disponíveis em função das entidades, para que a gente possa encontrar meios, maneiras do nosso comércio funcionar, não perder a força durante esse tempo, que é muito delicado. Nós entendemos a questão do comerciante, nós estamos do lado do comerciante, nós entendemos que 15 dias parados é uma situação muito grave, são empresas com todas as suas famílias, as famílias dos colaboradores, são todas pessoas que podem ser afetadas nessa cadeia, a nossa economia já está em baixa nessa pandemia que já dura mais de um ano, então nós entendemos que o lockdown não é a solução, não é, mas infelizmente nós temos nessa onda roxa uma medida impositiva, que veio do Estado e que não há, no momento, o que nós fazemos diferente de seguir as orientações até que algo nesse cenário possa mudar. Durante esse tempo, nós temos reforçado muito a importância de duas situações em específico. A primeira delas é de nós evitarmos, enquanto cidadãos, as situações que claramente são desrespeitosas a um período de pandemia, como, por exemplo, as reuniões particulares e até as aquelas públicas também, que nós temos visto em uma cidade, é público e notório, as filas das agências de bancos federais, mesmo com o auxílio da Prefeitura, com alguns fiscais ali, umas filas enormes, filas com aglomeração, enquanto as cooperativas da cidade têm sido um exemplo de respeito à situação, as outras agências a gente tem visto que esse mesmo respeito não existe. E também, daqui a pouquinho, nós vamos falar muito a respeito das deliberações que vêm do Estado, para que o empresariado possa ter compreensão bastante clara, que a população também possa ter um esclarecimento sobre as deliberações e que a gente consiga viver, nesse tempo, a plenitude desse decreto, tanto pelos lados respeitosos da contenção do Covid, como também atentos àquilo que é permitido para cada um, nesse tempo. Fiquem à vontade para nós trocarmos uma ideia agora. Ótimo. Essa situação, gente, ela é bastante complexa no sentido da extensão do decreto. Se nós pegarmos a Deliberação 130 e a Deliberação 136 do Estado, que são as maiores que a gente pode considerar a maior vigência no tempo de hoje, elas trazem uma quantidade, eu não tenho agora certinho aqui, mas é uma quantidade de, salvo engano, mais de 30 categorias que podem funcionar durante esse tempo. E aqui eu quero colocar uma situação bastante relevante, que é sobre o entendimento e sobre a leitura, bem atenta, que eu queria pedir a toda a população de Caratinga, no sentido de que a população possa compreender aqueles comerciais que estão abertos e, principalmente, aqui me direcionando como Associação Comercial e Industrial da cidade, para que o empresariado também possa ter uma leitura plena dessas deliberações, junto ao seu serviço de contabilidade, se necessário, junto ao serviço jurídico, se necessário, porque existem vários entendimentos que ainda não estão claros. E se a gente citar, por exemplo, o primeiro inciso do parágrafo único, do artigo 3, nós, por exemplo, entendemos que todo mundo pode trabalhar interno. Então, eu tenho recebido muita gente que não está ainda sabendo disso. Nós, e assim, alinhando a palavra também com o que tem visto o secretário estadual de saúde, nós entendemos que esse movimento da onda roxa veio muito no sentido de não atravessarmos as pessoas nos locais de trabalho, no sentido, por exemplo, de que se a gente corta a quantidade de pessoas que entram dentro dos estabelecimentos e eles chegam na porta, por exemplo, a gente já existe uma diminuição de contagem muito grande. Então, nessa modalidade, serviços internos podem funcionar, é claro, para nós aqui, dentro da deliberação 130, mais as alterações da 136, e também existem muitos comércios que podem funcionar internamente, fazendo vendas pelo delivery ou fazendo vendas também que podem ser retirados dos produtos na porta do estabelecimento. E aí, inclusive, a população tem tirado foto de alguns estabelecimentos, postado, denunciando como se isso fosse errado, mas isso está dentro da abrangência das nossas deliberações. Aqui a gente não consegue citar tudo, porque são muitas coisas que o decreto cita como fechadas e abertas, devem ficar fechadas e devem ficar abertas, por isso que a gente pede um entendimento, uma leitura bem completa das normativas. Quero dar alguns exemplos para vocês aqui. O próprio supermercado que é tido como um serviço essencial. Naturalmente, alguns produtos dentro do supermercado são não essenciais, mas em função do comércio essencial, que está ali dentro dos produtos de cesta básica, por exemplo, nós temos como cidadãos acesso aos supermercados, e lá dentro, já que está aberta, a gente pode usufruir de todos os produtos que estão lá dentro. Nós temos na cidade, por exemplo, uma loja de departamento que está aberta nesse sentido também. Ela tem dentro do KINAI dela a possibilidade de vender produtos de cesta básica. Então, ela está aberta nessa condição. Nós temos em Caratinga, por exemplo, papelaria aberta, porque essa papelaria, ela vem de material de EPI, proteção que é muito necessária, inclusive, nesse tempo. Então, por ter venda de material hospitalar, de EPI, de álcool, no seu KINAI registrado, ela tem conseguido estar aberta também. Nós temos lojas na cidade que trabalham com... O pessoal da rádio... O Israel, deu uma saída aqui, vê se confere se está gravando para nós. Nós temos lojas, por exemplo, na cidade, que são aviários ou que trabalham com algum modelo de aviamento, de tecidos, porque no KINAI existe lá a possibilidade de ela vender tecidos que são usados para a construção de EPIs também, como máscaras. Então, naturalmente, essas lojas podem abrir. Aí eu reforço com o empresariado que procure o seu serviço de contabilidade, esteja atento ao KINAI. O KINAI, toda empresa tem um KINAI prioritário e os KINAI secundários, que vão dizer sobre a atividade das empresas. Se o seu KINAI estiver adequado dentro de alguma modalidade, que é possível dentro da deliberação, a sua loja também, formalmente, ela está apta a funcionar nesse tempo. Essa questão é uma boa abordagem, porque é uma situação bastante completa também, no sentido da deliberação. Eu disse para vocês que nós temos aqui mais de 30 categorias citadas pela deliberação que podem funcionar. Naturalmente, muitos desses aqui são serviços muito essenciais e depois, por ordem de necessidade, eles vão sendo diminuídos, mas todos no serviço essencial. E desses mais de 30, eu fiz uma contagem aqui rapidinho antes da gente começar, 21 tem a possibilidade de trabalhar depois do horário das 20 justamente por necessidade. E o sistema de supermercados, de delíveres, por conter algumas situações essenciais também, também estão contempladas dentro dessa possibilidade do andar após, do transitar após as 20. Então, é mais uma situação que precisa ser interpretada à luz de cada uma das realidades do comércio. Por isso que eu estou focando bastante com vocês aqui hoje, que o empresariado possa entender o que está dentro da deliberação. O artigo não é longo. A deliberação 130 e 136 tem uma leitura muito fácil, não tem termos jurídicos, não é um material que só o advogado ou o contador vai conseguir ler. Qualquer um que lê vai conseguir interpretar esse material. Então, tanto a população quanto o comerciante, nós temos que ficar atentos a isso o quanto antes. Rítero, vocês, enquanto entidades representativas da classe empresarial, tiveram um alto com as reuniões, com o Executivo Municipal e também com a Secretaria Municipal de Saúde. Quais foram os resultados dessas reuniões? O que vocês buscaram nelas? Com o Poder Executivo, nós estamos em conversa e tentando achar soluções justamente por essa questão da medida ser impositiva. A medida ser impositiva, a gente tem muita limitação, até do que o município consegue fazer, e nós com entidades ainda mais limitadas nesse sentido. De toda forma, estamos articulando algumas situações. Eu, Flávio e Sandra, respectivamente, Sindicomércio e CDL junto comigo, estamos em reunião desde a terça-feira, constantemente, o dia praticamente inteiro, e trabalhando nesse sentido. Inclusive, após essa nossa reunião, essa coletiva nossa, nós estaremos em reunião com os órgãos fiscalizadores da nova deliberação. Nós estaremos com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, estaremos com a Vigilância Sanitária, tratando, inclusive, essas normativas que eu acabei de citar, que quem pode, quem não pode funcionar, para que não aconteçam duas situações. O empresariado que, por um acaso, estiver aberto, de justa maneira, ele ser fiscalizado por aquilo que não pode ser, no sentido de que ser cobrado, sendo que ele está dentro da deliberação, e, de uma mesma maneira, também, o empresário não puder, não abrir, caso de fato não possa, enquanto a gente não consegue nada diferente, sendo que, de fato, o negócio dele está proibido de ser aberto nesse tempo. Lembrando que, internamente, as empresas podem trabalhar, se ela efetua a venda, ela pode fazer a sua venda com a entrega e a delivery, ou com a retirada do produto na porta do estabelecimento. Então, nós estamos articulando muita coisa, reunindo bastante coisa, tentando, o máximo possível, atender as expectativas, e essa questão de conversar com os fiscais daqui a pouco, de a gente chegar num consenso claro, e de nós abordarmos também, o máximo que o empresariado, essas questões, o que pode, o que não pode, eu acho que nós vamos ter uma virada de jogo aqui na cidade, nós vamos estar com um esclarecimento mais, a luz, verdadeiramente, daquilo que a gente precisa, que é, de fato, a deliberação. Diante do que a gente tem acompanhado, os hospitais são votados, muitos deles estão encontrando mais, não tem mais vagas para a UTI, e a gente tem um comércio, são duas questões que se entram em uma prisão, qual que é a opinião da SIC, e também das demais entidades de classe, diante dessa situação? Hospitais votados, o comércio não querendo vender, mas a gente sabe que muitas pessoas que atuam no comércio, acabam não respeitando todas as regras sanitárias, ou seja, por parte do consumidor, ou por parte de alguns comerciantes. Nesse sentido, eu reafirmo aquilo que a gente começou conversando logo no início, que nós não entendemos como o comércio, o mercado, sendo o responsável por isso. Inclusive, porque nós estamos em um tempo de baixa no comércio, nós não encontramos aí, a não ser nos comércios essenciais, que todos têm que consumir, nós não encontramos grande aglomeração, nós não encontramos grande fluxo de pessoas, considerando que o nosso mercado ainda se mantém frio, nós estamos ainda dentro de uma crise financeira e fiscal, em cenário nacional, nós estamos ainda com números recordes de desempregados, e esse número se reflete também dentro do nosso município. Então, nós não vemos como o grande causador. Eu citei com vocês aqui algumas situações onde tem tido aglomerações que é público e notório, que não deveriam acontecer, tanto também quanto as situações que nós conversamos aí, nós conhecemos, na verdade, como notoriamente inviáveis, festas acontecendo onde não deveriam, pessoas se acumulando em números assim, inaceitáveis para esse tempo, e nós não entendemos como causador, como vilão, como muitas vezes já foi pregado, que o comércio é o vilão da situação. Inclusive, porque é um luto que nós estamos vivendo, enquanto associação comercial, duplo, pelas vidas, no sentido de que é inevitável, nós estamos perdendo muitas vidas no país a todo tempo, é impossível fechar os olhos para isso, mas também, ao mesmo tempo, nós estamos atentos à questão social também no mercado. Quando nós estamos fechados, nós estamos aumentando o serviço do autônomo, do informal, que está na informalidade, muitas vezes porque necessita estar assim, nós estamos entendendo as empresas que estão deixando de faturar automaticamente, tem que despedir funcionários, tem que deixar de comprar, tem que deixar de vender, e isso para de girar a máquina, e isso tudo tem um aspecto social também negativo para todo mundo. Então, é uma balança inevitável que a gente tem que fazer, mas infelizmente não tem como correr dela. Nesse momento, nós só entendemos, como hoje parece que já é um consenso, de que a única solução para nós seriam, a título dos governos em outras instâncias, não a municipal, que a municipal tem dado o exemplo, a gente tem UTI sobrando aqui, mas em outras instâncias, principalmente a federal, que depois de um ano de pandemia, a gente pudesse ter mais leitos ativos, eu creio que isso é um consenso já, um ano de pandemia, a gente não avançou muito nesse sentido, mas principalmente a vacinação de massa será a nossa solução, porque antes disso o próprio vírus é muito desconhecido, cada dia tem uma novidade sobre ele, infelizmente não está muito sob o nosso controle. Ricardo, a princípio, a outra luz de imposto do governo de Minas tem duração de 15 dias, mas tendo em vista aí esse colapso no sistema de saúde, digamos que há a possibilidade de ser prolongada essa medida mais restritiva, mais severa. Há uma preocupação das entidades que representam o comércio nesse sentido? Nesse sentido, bastante. Inclusive, nós, quanto a Associação Comercial, principalmente ligados à Federa Minas, estamos trabalhando muito nesse sentido e também eu vejo que existe um esforço de alguns municípios, inclusive o nosso, nesse sentido, principalmente para que os municípios que não estavam com necessidade da onda roxa antes da imposição, eles de forma alguma possam continuar depois dos 15 dias. É notório que no Estado nós assistimos, principalmente no Triângulo, no Sul, do Estado, alguns que já estavam nessa condição de onda roxa e assim vão necessitar, talvez, depende de uma avaliação técnica, de que continuem nesse Estado. Porém, nós não estávamos aqui, nós estamos ainda com sobra de leitos, apesar de os casos irem aos poucos subindo, então nós não temos condição, o mercado não tem condição de suportar isso por mais um tempo, principalmente essas realidades, nós estamos atentos para que não seja prorrogado acima de 15 dias o Estado de onda roxa. O Iper, ontem, você tinha recebido esse questionamento, agora, durante a transição, três pessoas estão perguntando sobre a situação dos camelôs, se eles têm que parar aí. As situações dos camelôs, é interessante que a gente consiga fazer essa avaliação também, junto à contabilidade, eu posso até pegar mais informações com o nosso setor jurídico aqui para poder dar um esclarecimento depois. porque a maioria deles ainda está na informalidade, então, o decreto não explicita e eu não sei como a fiscalização fará essa abordagem, porque, visto que não tem um KINAI, por exemplo, para se subsidiar sobre essa sustentividade. então, como seria a avaliação da própria fiscalização, é uma situação delicada, mas nós podemos levantar isso, como funcionaria, se existe algum posicionamento do Estado também, para poder passar um esclarecimento mais, mais claro aí, para a gente voltar nessa discussão. na nossa transição ao vivo aqui, uma internauta questionou que alguns concessionários também estão abertos, mesmo após a imposição da mão na roxa, os concessionários entrariam aí nessa deferação como essencial, serviço essencial? no caputis 11 do artigo 3, abre as possibilidades aqui, oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins, principalmente pelo Estado entender que as concessionárias têm um fator determinante na manutenção de veículos, de frotas, que são necessárias para a circulação de materiais em geral e fundamentais na economia. Isso, a fala que nós temos no Estado e também consta aqui, então, no caputis 11 do artigo 3. Então, estão liberadas também pelo decreto. Bom, Igor, os empresários de artigos têm buscado a se esclarecer as suas dúvidas? Qual é a orientação para aquele empresário que ainda tem dúvida em relação a esse decreto? A orientação, como eu disse primeiramente, é que possa consultar o seu contador de primeiro momento é o contador, porque muitos ainda estão sem saber o seu CNAE, abriram a empresa lá, o contador mesmo orientou qual seria o CNAE usado e eles estão sem essa informação. Primeiro, para entender o CNAE como contador, correto, quem não tiver o contador por uma casa funcionando, consegue com o CNPJ descobrir-se no site da Receita, no site da Receita você imprime o cartão CNPJ da sua empresa e lá existe o CNAE primário e todos aqueles secundários também, mas também podem nos acessar, podem de alguma forma nos procurar para que a gente possa esclarecer. Deixando mais uma vez claro que a deliberação 130, se você entrar na sociedade do Ministro Consciente, está muito clara, sem linguagem jurídica ou contábil, de maneira que qualquer um que consiga fazer a leitura também terá interpretação sem dificuldade. Nós estamos aqui até para anunciar quem puder, o nosso associado de maneira especial que puder ficar ligado às nossas redes sociais, nós estamos movimentando alguma espécie de reunião online ou uma conferência, uma live, nós estamos ainda esquematizando isso talvez até para hoje ou para o final de semana para que a gente possa se reunir online e poder debater, bater esse papo para poder entender a realidade de cada comércio. Esse ato foi cancelado, foi cancelado, adiado pelo menos no primeiro momento e muito em função de nós podermos estreitar essas conversas. Os comerciantes marcaram essa carriada, mas logo em seguida nos procuraram também e alguns deles inclusive são associados nosso aqui ou associados da CDL e no intuito de alinhar o discurso, eles preferiram adiar por conta própria e esperar, inclusive, essa entrevista de agora e alguns posicionamentos também particulares para que a gente possa, para que eles, inclusive, consigam entender aquilo que o município está tratando, seja de maneira exclusiva do Poder Executivo e também as associações e as entidades trabalhando aqui. A partir dessa reunião, então, gente, nós teremos agora 10 horas com os órgãos fiscalizadores, nós queremos pedir, então, a toda a população que esteja atenta, existe o disco de denúncia disponível, mas faça uma denúncia embasada, se você já passou o olho na sua deliberação, fica à vontade, mas a fiscalização está toda atenta ao que pode, ao que não pode funcionar e os comerciantes também estão abrindo segundo as normas, estão abrindo segundo a deliberação do Minas Consciente. Então, nós estamos todos juntos trabalhando no mesmo sentido, numa mesma direção, não tem ninguém preocupado somente com o seu umbigo, com o seu ego, mas nós estamos todos tentando construir uma dignidade para a nossa sociedade, nossa população. Uns conseguem ficar não abertos por uns dias, outros não, outros precisam abrir constantemente porque não tem condições, senão a empresa fecha, as famílias vão ficar desamparadas, então, nós estamos todos caminhando juntos, procurando o progresso, procurando caminhar interligados e tudo será feito dentro das normas, dentro dos protocolos sanitários, que em nenhum momento devem ser deixados de lado, mas nós estamos buscando o bem comum, o bem de todos, de uma maneira equilibrada, de uma maneira sadia e de uma maneira principalmente justa. Tá bom? Agradeço a compreensão de todos os comerciantes e principalmente da população nesse sentido.